Música Acreditou na gente, mandou essa égua pra cá pra fazer embrião de parceria, essa potra, né, ela é bem novinha, pra fazer embrião de parceria e o Ricardinho pediu pro Ricardinho domar a potra pra ele, né, veio pra fazer embrião, se desse pista, né, ela ficaria aqui fazendo pista e continuando tirando embrião de meia. Só que o que aconteceu foi que nós encantamos nela, ela chegou e logo nós apaixonamos ainda mais, que a gente tinha visto ela só por vídeo. E resumindo, compramos 50%, fizemos uma parceria com a Edel, tá, essa é a Zâmbia do MZZ, a Zâmbia que é uma filha do Stan de Alcateia, na festa festival. Ela é irmã, né, irmã por parte de mãe da Nata MZZ, que é mãe da Champagne, que é mãe do Conhaque Sapecado, que é mãe do Xingu, que é irmã do Trilho, desde a cavalada toda, meu querido. Tem a linha, vamos dizer, o Edel tem lá, extraordinárias, né, a silhueta, silhueta, né, do Berma. Tem a do Berma, tem a silhueta MZZ, que é a silhuetinha. Eu falo as linhas, né, tem a linha da silhueta, tem a linha da festa, né, essas éguas selecionadas lá, com muito, o Edel que é muito criterioso. Então tá aí, essa égua veio, ela é égua júnior, ela tá com três anos e pouquinho, ela fez três anos em começo do ano aí, tá. Lulu, nós levamos essa égua, estreamos ela agora na Copa de Marcha, semana passada, aqui em Baipendi, deu uma Copa fortíssima, diga-se de passagem, muito boa. Ela foi campeã égua júnior de marcha, tá, deu um show lá no campeonato de égua júnior, e foi reservada campeã das campeãs de marcha. E no campeão das campeãs de marcha, ela perdeu pra irmã dela mais velha. Ela teve que respeitar a irmã dela mais velha, né, que essa aqui é novinha, tá nem tão preparada, e a irmã dela mais velha, também é uma parceria nossa com o Edel, e nós vamos ver ela mais tarde aí, daqui a pouco ela vai passar. Mas, por mais que ela seja tão nova, eu tô achando a atitude dessa égua de uma égua pronta. Lulu, então, isso, eu ia enaltecer essa qualidade, né, depois que você montasse, mas você já adiantou, sem você montar nela, você já adiantou, e o Ricardinho tá aí, pode falar, talvez seja das éguas mais fáceis de domar, isso é a palavra do Ricardinho isso aí, ele pode falar depois que você aí, que ele já mexeu, essa égua tem uma mexida, Lulu, extraordinária. Eu tô vendo a atitude da égua, trocando orelha, prestando atenção, é a atitude da égua, você vê que é uma égua que se inova, mas você vê a atitude da égua, você vê que é uma égua, vamos dizer assim, no meu linguagem, já é vindo assim, vindo aqui, uma égua assim, que tá tranquila, tá sendo fácil de tocar, tá feliz do que tá acontecendo, isso foi uma característica que eu realmente observei aqui, ó. Você vê que, olha a atitude da égua, a égua nova, olha ela tá trabalhando a orelha, a harmonia dessa égua andando. Você vai ver o temperamento de célula dessa égua, a boca dessa égua, o temperamento dessa égua, é fantástica, Lulu, é fantástica. Nós estamos meio apaixonados nessa égua também, e acho que assim, e não só em pista, né, gente, não é só pista, essa égua é das novinhas, que já é doadora, sem dúvida doadora nossa aqui, essa que a Georgina falou no começo, essa se der 10 embriões, o Rafael vai ficar mais rico ainda, se der 15, pode tirar os 15. É, Rafael, esse ano tem que chegar o rei, e essa aí vamos tentar, é boa demais, essa égua é boa demais, sou apaixonado nela também. Ela é clássica de marcha, a marcha curta ela é habilidosa, ela tem movimento bom, é estilosa. Então, está aí, a Zâmbia do MZZ, stand de Alcateia, na festa festival. É bom, hein, Lula? Agradei com força. Olha o barulho, o porco, minha lavagem. Gostou, Sapão? Tá daqui, não gostar, pode arrancar o zóio da cara. Melhor mexer com a tua raça, não gostar, bom. Vamos só anunciar aqui, ó, Alfredo Passos, uma cobertura do Forró do Aro, Eduardo Marchão Leão, uma cobertura do Diplomata. Guilherme Gamboa Oliveira, a área Chiquito, três coberturas do Banjo, Marcelo Paixão Pinto, uma cobertura do Diplomata. Estação que vem, a turma está armando, hein, bolo? Está certo, Daniel. O que nós falamos, oportunidade de comprar gemética boa, a custo bom. Com certeza. E de cavalo só de sementórico, não é, doutor? E qualidade, os sementórios e os cavalo são muito bons. Ô, Daniel, meu querido amigo e irmão sócio, vulgo Big Frog, sapão, é boa, tá, meu filho? Rapaz, eu estou lembrando uma coisa aqui, ele que não pede uma live nossa também, ele me perguntou uma vez, Lulu, você viu uma potra boa aí? Eu indiquei ela potrinha para ele, sou potra de um ano e meio, nosso amigo Zé Felipe Diniz, que é dono das boas ECO, vice-se-hora, que é a Esperança, o seu Far, seu Zé Felipe, tem uma irmã da União lá, que é um trem de doidos, e era essa ECO aqui, potra ainda, né, Lulu? Potra ainda, eu estou ouvindo ela, tá, ô gente, a saída disso, a marcha disso, olha isso aí, a seriedade dessa ECO, a atitude dessa ECO, é um trem de assustar, tá? É um trem de assustar mesmo. Fala a genealogia dela de novo? Ela é filha do Estanho, que é o caté na Festa Festival, a Festa Festival é a mãe da Nata, MZZ que é a mãe da Champanhe, do Xingu, do Conhaque, que está pecado. Olha aí. Você está ficando é doido. Zâmbia, MZZ. Ah, meu querido amigo, é Deus, vô? Aras, MZZ. M费, e... M Ú 한 biriddete... M Ú SE jed요. M Ú SE jed요 M Ú SE jed요. M Ú SE jed요. Obrigado.